Amiguinhos, vamos contar pra todo mundo que Jesus é muito, muito bom! Vamos sim! Comigo! Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Eu vou gritar oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eita, Deus bom Todo mundo comigo Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom, Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos, eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto assim, eu vou gritar oh yeah, oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom, eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom, vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom, eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente que Jesus é muito bom, Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom, eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom, Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Jesus, eu te amo, Senhor Amiguinhos, vamos contar pra todo mundo Que Jesus é muito, muito bom